Na manhã de hoje o prefeito Juté Cláudio Gonçalves, o neguinho aqui de Forquilinha, reuniu a imprensa para um café. A imprensa da região foi atualizada com o prefeito a respeito de algumas obras realizadas por ele em sua gestão junto com a sua administração. O prefeito aproveitou também para falar de como tem conseguido economizar no município e essa economia é revertida em investimentos de obras. Então, como eu estava comentando ali, é um momento de muita felicidade para nós, que o nosso governo tem que agradecer muito a Deus. Eu sei que não deixe de agradecer a Deus porque a gente já foi criada em um momento de realização de muitos sonhos, de muitas reivindicações, muitas obras antigas, muitas quebras de paradigmas que o nosso governo tem realizado. Então, quando nós assumimos o governo, o que é que nós fizemos? Nós planejamos uma economia na folha de pagamento, mas não é na folha de pagamento do funcionário público concursado. O que é que nós organizamos? Nós organizamos a redução da folha de pagamento através da diminuição do número de cargos comissionais e de secretarias. Isso mesmo que, ao longo dos meses, nós conseguimos ter um poder de investimento muito maior. Veja bem que esse ano nós revisamos o plano de cargos e salários do magistério, nós criamos o plano de cargos e salários de todas as categorias, nós elevamos a nossa folha de pagamento de 45 milhões, aproximadamente, de 2021, para quase 54, 53 e meio em 2022. E eu digo que a matemática é uma ciência absoluta. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, nos últimos 12 anos, até nós entrarmos, tirando 2020, o que o município de Forgueria arrecadava com folha de pagamento era metade, 50%, 50% da salário que arrecadava ia para folha de pagamento. Em 2021, nós fechamos em 45,6%. Esse ano, com esse acréscimo na folha de pagamento, nós vamos chegar no máximo em 46%, no máximo. Então, isso dá um poder de 5%, aproximadamente, a mais de investimento por mês. Chega no município carregado em torno de 10 milhões de reais, 5% representa quase 500 mil reais a mais, a mais por mês de investimento. Isso fez com que a gente conseguisse investir em muitas ações com recursos próprios, e com um pouco recurso próprio, com um poder de contrapartida, você consegue trazer projetos. Fazer projetos, tanto do governo do Estado, como de emendas parlamentares de deputados estaduais e de deputados federais. A ponte que nós tivemos um projeto audacioso, que é a revitalização da Avenida 25 de Junho do Caminho do Rio. Quando eu acesso a ideia, o pessoal me chamou, estou mandando, de louco, nunca vai conseguir fazer isso aí. Então, a obra é de 45 milhões de reais. A obra está em andamento. Nós estamos hoje lançando, daqui a pouco, o processo estatório, vai ser aberto, o processo estatório, da pavimentação da MaxArs, que é outro agaviário.